Grande é o nosso gozo Somos o sal da terra, a bíblia quem diz Somos de outra pátria, de um outro planeta, de um outro país Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou Na cruz nos toprou com seu sangue puro Por esta razão é que ser cristão nos enche de orgulho Nós somos milhares e em todos os lugares estamos presentes Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes Contra principados, contra potestades, é nossa guerra Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou Na cruz nos toprou com seu sangue puro Por esta razão é que ser cristão nos enche de orgulho Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou Na cruz nos toprou com seu sangue puro Por esta razão é que ser cristão nos enche de orgulho Por esta razão é que ser cristão nos enche de orgulho Por esta razão é que ser cristão nos enche de orgulho Por esta razão é que ser cristão nos enche de orgulho Obrigado.